E aí vocês, é tcham papai Pessoal, mais um vídeo aqui do Isso aí Vlog Nesse canal que vocês gostam, né, quer dizer Não sei se vocês gostam, mas eu pelo menos tenho amor próprio Tem que ter amor próprio às vezes, né, eu pelo menos gosto do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E lembrando, olha só que nós deixamos um aos 300 mil inscritos Por favor, se inscreva aí, vai 5 segundos para se inscrever, vai lá E aí, pessoal, bora ao vídeo Minha gente, olha só, vocês acham que eu vou pra escola fazer o quê? Eu vim estudar Ai, quem você é cigana, viu, papai? Eu vim fazer comer, meu filho, comer, encher o bucho Galera, eu estudei, eu acho que, sei lá Metade da minha vida inteira da escola pública E eu tenho como confirmar pra você aqui agora Que a melhor coisa da escola pública É a comida Oxi, bom demais, papai Minha gente, pra vocês terem a ideia Que na escola que eu estudava era integral Então era o dia todinho, né? Na segunda-feira, nós ia pra almoço Simplesmente era estrogonofe Na minha casa não tem estrogonofe Agora vocês me entendem, né? A saudade que eu tenho no colégio É, tchau, papai Mas se tem uma coisa que me chamou a atenção na escola Era a hora do lanche Porque eu mesmo tenho certeza que 99% do pessoal da minha sala Saudavam lá por causa do lanche, viu? Inclusive eu No dia que não tinha lanche, nem a diretora pisava na escola Então, alunos, olha só A diretora pediu pra avisar Que hoje não vai ter lanche, tá certo? Porque a merendeira, infelizmente, não pode vir Porque o filho dela sofreu um acidente Alunos Eu também vim só pelo lanche, gente Eu não vim pra dar aula pra vocês, não É só pelo lanche Quando dava 9 horas da manhã, né? Que normalmente o lanche é de 9 e meia A fome já batia, né? As tripas chegam com o carro, meu filho Não tem coração que aguente Aí, meu filho, você é vinte desesperada com fome Aí sim Então, gente, a hipotenusa do seno É o cosseno e daí... Do seno, entendeu? Ô, professor, eu tô com fome já E é, que bom pra você Então, gente, vamos lá Ai, meu Deus, eu acho que vou pegar o anime Tanta fome que eu tô Ô, menino dramático, nunca vi Coitado Eu estou nas últimas Nos meus últimos minutos de vida De tanta fome que eu tô Ai, eu não tomei café Eu acho que eu vou desmaiar Ai, socorro Ai, meu Deus, eu não sei demais Que é o meu nome De tanta fome que eu tô Eu tô nos meus últimos minutos de vida De tanta fome que eu tô Eu também Isso é uma espécie de ruim Vamos embora, vamos Sai daqui, sai, sai, sai E você acha que esse drama todinho aí é porque a gente tava com fome, né? É, não, meu filho Era pra ver quem era o primeiro da fila Mas não tinha usa e ponto que chegasse aos pés de um aluno que queria chegar primeiro Oxi, jamais Ah, isso é alta aí Primeiro Segunda Terceiro E ok, já tava na fila, nessa, tava esperando, ó, bater o sinal do lanche Primeiro Aí sim É tchau, papai E assim, como eu como demais, né? Assim, é claro que só uma vez não vai matar a minha fome Tem que repetir Meu filho me camuflava em mim, mas eu duvido de não repetir cinco vezes Duvido, eu dou aqui, ó Na minha carinha aqui, ó Duvido E as vezes, meu filho, a fome tá tão brava que eu pedi ele pra vocês Por meus amigos que não lanchavam, vai pegar o lanche pra mim Porque aí, você tá com fome ou não? Eu tava amarrado Ele disse, se tu vai deixar hoje Não Então tu vai pegar pra mim, né? Pega, pega sim, vou deixar Aí sim, obrigado, viu? Olha só Jesus te ama Eu não E eu quero saber de vocês aí, pessoal Me conta se você também se identificou com essa história Fala aqui nos comentários Se você já passou uma situação engraçada do lanche Me fala aí, beleza? Também me fala se você já se identificou com algum desses fatos aqui O que você mais gosta de lanchar no colégio Pronto, olha só Me comenta aqui embaixo Eu, por exemplo, não gostava muito de comer Pão com salsicha Cuscuz com salsicha Meu Deus do céu, é muito gostoso Vou até comer ali Licença E é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de dar o seu joinha Se inscreve no canal, beleza? E nós deixamos um alto de 300 mil inscritos Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Beijo enorme Fui!